E aí, irmão? Beleza? De boa? De boa, tranquilo. Pronto? Pra quê? Pra treinar. De que? De braço. Bora. Fechou. O Brandão tá... O Brandão vai treinar também? Cagando. Deficiente. Só cabe nesse. Tive que colocar uma foto dele do lado. E aí, gente? E aí? Bora? Tranquilo? Acho que ele não vai embora, mano. E aí, rapaziada do Integral TV, mais um vídeo aí pra vocês. Hoje o Gabriel vai treinar seca, hein, velho? Caralho. Sete semanas. Esqueci até o que ele ia treinar. Sete semanas? Sete semanas. Isso aí. Como tá se sentindo? Cara, tá tranquilo. Comendo bem e tudo, tá de boa, hein? Que físico, tá gostando? Sim, sim. Parei de me importar com o peso, né, cara? Porque o meu peso despenta. Comeu o lanche ontem, né? Ontem comi. Três, né? Três, milkshake, batata... Deu uma mexida? Senti. E não reteu dessa vez. Antes eu fazia refígio, eu sentia que havia retenção junto. Dessa vez não veio. Talvez eu precisava comer mais. E quanto tempo você tá de preparação já? Cara, então. Tô desde janeiro, mano. Porque janeiro eu achei que ia competir em março. Março jogou pro meio do ano. E foi indo, foi indo, foi indo. Eu tô de dieta o ano inteiro. Conseguiu se manter bem condicionado desde janeiro. Tá sendo difícil pra manter, por exemplo, o nível que o seu metabolismo deve estar, mano, agora... Agora eu comecei a sentir um pouco mais. Por exemplo, se eu jogo o carbo um pouco mais baixo, coisa que antes eu poderia jogar e não sentiria fraqueza, eu já tô sentindo. É, tá bem seco. Aumentou o carbo e acelerou o metabolismo. Esse é o melhor momento do seu corpo, é isso. Quando você come mais e seca. Aproveitar essa fase, né? A pele fina, bem fina. Isso. E você... você falou que não gostava de comer, né? Eu tenho medo de comer. Até hoje eu tenho medo. Sério? Eu tenho medo de comer. Por que você tem medo? Tem medo de embaçar o físico, de por que é nóia. Sempre preparação apertando muito, acostumei a fazer isso. O cara come lanche aqui toda semana, sete dias, sete dias. Não come? Antes eu tava comendo... você é assim, né? Você come muito lanche. A cada quatro dias, mais ou menos. Então, no começo da preparação eu tava fazendo isso. Era de três em três dias, um refígio. De carbo alto e refígio, de carbo alto e refígio. Só que eu sentia aquela retenção, sabe? Então a cabeça não ficava muito boa. E você sentia que isso te atrapalhava de alguma maneira? Não, eu não deixava de fazer nada, não atrapalhava. Oh! Oh, silêncio aí. Eu ia só comer. Só. Não, me atrapalhava que eu não deixava de fazer nada e tal. Mas assim, eu não gostava de ver o físico embaçando. Mesmo sendo necessário. Dessa vez não embaçou. Não. Então é porque agora a pele tá do jeito que tem que tá pra você comer. Tá pedindo, né? É. Mano, na real, tipo assim, que você tem que entender como o seu corpo funciona. Foi difícil pra mim aceitar também. Você também teve esse problema. Eu tive esse problema. Mas o momento que eu aceitei que eu precisava comer. Foi quando você mais evoluiu. Foi quando eu comecei a evoluir. Porque eu perdi o medo da comida. A real que eu vejo aqui no Brasil, a galera tem medo da comida. Não pode ter medo da comida. A gente sempre viu os vídeos dos caras lá fora. A gente viu os caras comendo e falava... O que o cara tá fazendo? Eu me perguntava. O que os caras fazem de diferente pra comer? É. Mas na verdade você tem que comer. A gente faz errado. Exato. Principalmente quando você tá com a Metabolismo muito acelerada. Você é um moleque jovem. Você tá na condição física muito boa há muito tempo. Seu corpo precisa disso. Se você não aceitar isso, você deixa de evoluir. A partir do momento que você aceita isso. Que você consegue enxergar o benefício que isso vai te trazer. Na sua evolução. Na sua dieta. No seu físico. E principalmente no seu mental. Porque você tem que aproveitar esse dia. Você tem que aproveitar. É um dos momentos mais felizes da dieta. É quando tipo... Você sabe que você precisa comer uma refeição livre. Então isso te traz um benefício. Não só no físico. Mas também mental. A parte mental né. Que é muito importante. O trabalho foi feito. O merecimento. Exato. E a parte mental que tipo... Leva o seu físico ao extremo. A partir do momento que... O seu mental tá bom. Você tá entendendo toda a estratégia. Toda a preparação. Você vai conseguir levar o seu físico ao extremo máximo. De renova né cara. Você faz uma refeição assim. Você volta no outro dia bem. Você treina melhor. Mais empolgado. Você tem que entender que o refeio ele faz parte do processo. Sim. Ele não é você. Você não tá furando a dieta. Ele faz parte do seu planejamento. Pra evolução. Entendeu? Tem alguns momentos. Que tipo assim. Você faz o refeio. E você não acorda melhor no outro dia. Mas você tipo assim. Se enxerga. Você pensa que não tá melhor. Mas aquilo ali internamente. Talvez você tá com um pouquinho mais de retenção e tal. Mas internamente aquilo ali vai dar um respiro tão grande pro seu corpo. Exato. Que depois de dois dias. Você vai olhar. Você vai acordar. Vai falar. Caralho. Isso é reflexo desse refeio aqui. Ainda mais. No tempo que ele tá de dieta. Nossa. Tipo. O tempo que você tá de dieta. É necessário você fazer. Então assim. O que eu falei pra ele. Ontem eu falei assim. Fica atento. Você vai comer hoje. Amanhã dá uma olhada no seu físico. Várias vezes. Vê amanhã. Vê depois. Vê quantos dias que você vai ficar bom. Vocês sabendo quando você joga esse... A gente tá falando de metabolismo acelerado e tudo. E esse tempo de dieta. Realmente. Deve estar um tiro no metabolismo. Porque agora a gente aumentou o carbo. Eu tô comendo mais. E tô secando. Comendo mais. Entender realmente como o seu corpo funciona. Tipo assim. É estudar o negócio. E como que você faz isso? Sobrando no espelho. Tirando foto. Mano. Comi. Tirei foto depois de uma hora. Como o físico tava. Tipo. Tirei. Sei lá. Na terceira refeição. Tirei foto antes de dormir. Como que ficou o físico. Aquilo ali é um documento que você tem. Na próxima vez que você fizer isso. Você vai tirar aquela foto. E vai falar. Caralho. Olha velho. Evoluiu mesmo. O negócio realmente funciona. Você lembra essa última preparação. Que você começou a dar uns toques pra mim. A gente tipo. Pegava e fazia uma refeição. E mandava foto pra ele. Você também é um cara que tem que comer muito. Tem que comer bastante. E fazia uma refeição. Mandava foto dele. Pô. Continua. Entendeu? Então tipo. Pode comer. É sempre bom. Você ter alguém que conhece você. E você saber também. Se auto avaliar. Porque. Esse. É. Às vezes é importante você comer. É tipo. O meu. Quando eu comecei a fazer o carb up. Meu peso começou a. A despencar. Tipo assim. Mostrar também a importância. De ter alguém olhando né. Próximo. Porque ó. Eu tava sempre mandando vídeo pro Pacho. Mandava vídeo pro Pacho. E eu falava. Pô Pacho. Eu gosto de comer limpo e tal. Faz bem. Quando ele me viu pessoalmente. Ele falou. Não cara. Você tem que comer sujo. Exato. Entendeu? O vídeo ele não tava tendo noção. Não tem como. É. Você não consegue ter a dimensão. Você não consegue ter. Pegar na pele. Sabe. Ver. Sentir se tem água. Se não tem. Ele olha. Ele vem assim ó. Fecha o olho dele. Rela assim em você. Ele sabe se entrou água. Se sobrou água. Tipo assim. Ele sabe o quanto precisa de água. Quanto precisa de carboidrato. Quanto precisa de gordura. Quanto precisa de tudo. Tô conversando com você. Teve. Uma vez. Acho que foi pro raio. Que você falou que ele dormeu próximo a você. E ele te acordava pra comer. Ele acordava pra ver você. Então tipo. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Porque assim. É um detalhezinho. Tá. Essa última que ele fez. Ele mandava. Eu tomo mais um pouquinho de Gatorade. Foi dando uns toques. Entendeu. Porque. Sempre chegava no final. Eu errava. Fazia muito extremo. Eu errava. Aí as vezes. Você tem um toquezinho de fora. Alguém que já te conhece. Alguém que te vê em dias normais. Vê o jeito que você tá. As vezes eu postei uma foto. Numa condição que eu tava. Ele falou assim. Eu quero ver essa condição. Em cima do palco. Porque muitas vezes eu aperto no final. E daí piora no palco. Entendeu. Uma semana antes você tá bem melhor. Exato. Uma semana antes você tá melhor. O negócio é você tentar encontrar equilíbrio. Tipo assim. Naquelas. Seis últimas semanas ali. Porque a hora que seu metabolismo. Realmente começa a acelerar. É ali nas seis últimas semanas. E é difícil de você encontrar equilíbrio. Porque você precisa ter a percepção do seu físico. Percepção do que acontece quando você faz um cardio a mais. Do que acontece quando você tem um descanso a mais. E tipo. Você tem o treinador. Que é o Pacho. E você tá lá. Tá lá em São Paulo. O Pacho tá aqui. Você percebeu a diferença de. Qual grande é a diferença quando você tá junto. Quando você tá longe. Como que ele vai ter esse feeling. Não tem como. Quem vai dar esse feeling pra ele. Você. Então Pacho. Olha lá. Acho que é isso. Sentir isso. Entender tudo isso. Você vai mano. Sai louco. Só voar. Só voar. Tem tudo pra voar. Chega de falar. Vamos ver esse físico aí. Vai. Mano. Tá frio pra caralho. Frio pra caralho. Frio pra caralho. Friu pra caralho. Friu pra caralho. Friu pra caralho. Faz o seguinte. Dá um pump então. Aí a gente vai. Você vai fazer umas plus aí pra gente ver. Como tá o físico. Você acha que tá frio? Você acha que tá frio? Você acha que tá frio ó. Olha aqui ó. Tem nem ver. Não sumiu tudo. Não primeiro. Antes eu se dá um pump. Deixa eu. Ficca isso atrás. Ok. Viu. childhood. Não é legal. Não é legal. Tem a gente não adenu a gente. Tem. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E o tríceps Obrigado, né? Dá ruim de olhar o negócio Tchau, tchau Oi, me chamaram, eu estou aqui Vai lá Bora, eu só preciso dar uma olhada Esse menino é fora da casinha Ah, eu sei que é Deixa eu vir aqui Vai, Gabriel, de novo Aí Nossa, o reto femoral está fibrando ao contrário Olha isso Porra, que bonito, velho Olha o quadrilzinho de classic, meu Olha isso Né, velho? Olha lá mesmo O que que é? Baixa o cotovelo Fica Isso Expansão Cadê a expansão? É classic? É Não tem, né? Não tem Não tem Não, nós queremos ver, está doido? Não, então Parou meu treino para vir ver só duas, duas, duas Ó Olha isso É, é demais Muito bom, muito bom Uh Três e esquisito Santo Deus Anatomia total Ó Ó Puta Não pode falar para a mão? Pode, pode sim Agora já falei Você pode falar o que você quiser Não transita tão rápido assim Não, fica ali Segura mais ela Segura mais ela Tipo, segura mais ela Tipo, segura mais ela Oh, faz assim, ó Você está aqui Estica aí Puta, maravilhoso É Fica bonito pra caralho Fica, fica Vai Mas segura ela mais Você está transitando muito rápido ela Joga assim o braço, ó Isso Aí, ó Tuts Não, aqui, ó Mais para baixo Ó Estica isso Isso aqui, ó Isso, segura aí Isso, velho Ó Vai Acasca ela Segura aí Pra caralho Puta ideia Aí você segura no tempo Na hora que eu vou chamar outra Quando ele chamar outra Você transita ela Entendeu? Chamou ela Acabou ela Transita Sensacional, velho A palavra que tem para descrever Você hoje, depois desse refígio É sensacional Muito bom Se o campeonato fosse amanhã Você estava pronto Também acho Se o campeonato fosse amanhã Estava pronto Está pronto E, aliás, se fizesse alguma coisa Pode estragar Do jeito que está Estraga Está muito bom É verdade É de verdade Não gostou? As pessoas estão falando Saca só Imagina O Rafa sabe bem Que é o Donário Melhor que ninguém Porque nós Tentando acertar Você caga Você erra Ele não tem erro Mais esse erro Inclusive você Mostrou isso em alguns vídeos Que eu deu para perceber Como que faz os últimos dias De uma forma mais tranquila Do que nós fazemos Eu faço um monte de cagada Hoje em dia não faço mais Mas fazia Porque você chega na quinta-feira Está espetacular E no sábado está pior Você quer puxar mais Quer fazer mais Puxar mais Ah, dá para drenar Não dá nada Não dá nada Só descanso Exato Está excelente Excelente Obrigado Nós confiamos Cada vez que eu vi Você está melhor Agora se melhorar Verdade Verdade Não sobe sal Não desce água Não faz nada Meu, está foda É hoje mesmo que você possa Foda Sete semanas É amanhã Sete semanas, velho Dá para ele comer um urso vivo Exato E mais um garçom Pode comer o garçom Na minha bandeja Pode beber Mano Obrigado, tá Parabéns Parabéns Parabéns, velho William, e quem gostou desse vídeo? Compartilha, deixa o like Manda para todo mundo aí Vamos fazer o negócio crescer